E a gente sabe, né? O inverno chegou e a gente não pode esquecer dos cuidados com os nossos animais de estimação. Eles precisam estar bem aquecidos, mas os cuidados com a higiene tem que ser mantidos até com mais atenção. Veja agora no quadro SOS Pet. Tutores que têm pets com pelo longo conhecem muito bem o problema do pelo embolado, principalmente no inverno. Será que esses cães que têm pelo longo, ou até mesmo os que têm pelo curtinho, podem usar roupinha? Qual é o melhor tipo de roupinha para cada tipo de pelagem? Então se você tem um pet em casa, seja ele de pelo curto, grande porte, médio porte ou pequenininho assim, fica ligado que hoje a gente vai falar tudo sobre isso agora no inverno que está começando o frio. Fica ligado! Ih, o frio chegou! Está na hora de botar uma roupa. Não, não é em você. É no cachorro. Não interessa se o pelo é longo ou curto, os pets também sentem frio no inverno. E como bons tutores, temos que agasalhá-los bem. Quando ela está bem enroladinha, às vezes treme um pouquinho, eu gosto de colocar uma roupinha nela. Mas é preciso tomar alguns cuidados, principalmente com os cachorros de pelo longo. O Marcelo sentiu isso quando pegou a Julie. Isso aqui é um sonho. Essa pelagem é um sonho. Porque eu via vários cachorros com o pelo desse tamanho e eu achava uma coisa sensacional, né? Tem um certo cuidado que você tem que ter. Não dá para poder, exemplo, eu ir em um sítio e deixar ela rolar na terra. Tem que tomar cuidado por conta dos fungos, né? Por isso que tem que secar bem. Mas e aí, pode colocar qualquer tipo de roupa? Um cachorro desse, ele só vai poder passar algumas horas de roupa. Ela tem o mínimo possível de ter sido agarrando esse animal. Então o que é a capa? É aquilo que fecha no pescoço e fecha na barriga. Alguns produtos para o pelo ajudam nos cuidados. Ele vai levantar essa pelagem e aplicar esse produto, que é um silicone. E aí ela vai fazer a escovação desse pelo. E aí você percebe que é onde aplica o produto, o pelo já fica bem mais liso. Porque ele fica protegido com aquela cápsula de silicone. A Fernanda aprendeu bem e segue as orientações com a mora e a framboesa. Cada um, dois dias no máximo, eu tiro, escovo ela. Eu passo um spray hidratante também, porque isso é importante. Quando vê que está com calor, tira. Mas todo dia passa um tempo sem roupinha para a pelagem respirar. Isso é super importante. E com tanto frio, precisa de banho? Algumas pessoas acham que no inverno não é necessário tomar banho. Você tem um acúmulo de sujeira, de poeira, de poluição. Então isso pode trazer problemas de pele, né? Sério, precisa de xampus adequados, precisa de hidratação, precisa de cauterização, precisa do uso de silicone. Então não vai ficar doente porque ele tomou banho no inverno, com certeza. Com os cães de pelos longos, o cuidado é dobrado. O nó vai causar um abafamento da pele. Então por baixo do nó, se tiver umidade ainda, você cria o que a gente chama de um microclima ali que favorece a proliferação de fungos e bactérias, por exemplo. Uma tose higiênica é uma coisa fundamental que muitos proprietários esquecem. Do pelo longo, uma escovação em casa seria perfeito. Mas se esse pelo estiver bem hidratado, por exemplo, ele forma muito menos nós do que um pelo não hidratado. É um momento importante também, até para o doutor ver se tem alguma coisa, né? Na telagem, na pele delas, é super importante. E pronto. Bonita, cheirosa. Bonita, cheirosa. Pronta para passear.